Bom, nós vamos conversar aqui com o Maninho Isabel. É como ele é mais conhecido aqui na Serra do Cedro. É o Maninho. É o Maninho Isabel. É o Maninho Isabel. E nós temos aqui a história que estamos hoje investigando, que é dos aparecimentos de OVNIs, objetos voadores não identificados aqui nessa região dos Altos de João de Paiva, que é uma cidade que é bastante pródiga nesse tipo de aparecimento. Maninho, conta pra gente aí o que é que você viu, o que foi que lhe relataram. Pô, bem, essa história aí desse aparelho, é uma coisa que nós chamamos de aparelho, né? Sim. Chama de aparelho. É uma luz que ela aparece que no espaço ela vem que nem uma estrela. E de repente ela se transforma e fica grande, se você achar uma agulha no chão, à noite, 10, 11 horas da noite, você vê que clareia tudo. É um sistema, e tô bem, quem já viu e quem vê não fica no local, porque tem medo que não sabe o que é. Ninguém não pode relatar, contanto que não fica. Ocorre, ele se abriga debaixo com o pé de planta, com o pé de água, que seja bem folhado, porque ele não sabe que... A luminosidade é muito grande? Muito grande. Se encontra até uma agulha? Até uma agulha, se for o caso, se encontra, porque quando ela desce pra valer, você vê tudo. E o tamanho dessa luminosidade? Ela, quem já relatou pra mim, eu nunca vi ela tão grande nessa situação, mas, por exemplo, minha esposa mesmo, meu menino. Dona Socorro. E o João Paulo? O Antônio Francisco. O Antônio Francisco. O Antônio Francisco. Quem vira aqui na ladeira do Matóis, ela fica que nem a luz, assim, de um caminhão, uma luz de LED muito grande, fica mais ou menos isso aqui. Aquela luz muito grande. Diâmetro aí de um meio metro ou mais, né? Mais ou menos isso aí. E o que é mais importante, que no som não existe som. Quem disser que existe som, que não zoa, não, ele fica lá, não tem barulho. E o mais importante, quando ele sente que a pessoa se abrigou, ele apaga. E de repente acende de novo. Pera aí, eu não entendi. Quando ele sente que a pessoa... Abrigou. Ah, se abrigou, a pessoa se escondeu. Ele se apaga. Ele se apaga, ele diz, não, acabou, eu vou sair. Geralmente, tem pessoas que já conseguiu correr de duas a três vezes, mas sempre ele continua acendendo e apagando. Como quem, como quem diz assim, apaga para sair. Mas o que ninguém não sabe se a realidade é isso aí. Se ele planeja, apaga para sair, não. Contra que ele se obrigou, apagou, pronto, está tudo em barra. Mas nem a altura, mais ou menos, que fica esse objeto? Deixa eu dizer uma coisa pra você. É uma coisa que não tem um, não tem como você dizer altura, porque ninguém ficou, por exemplo, acima de você, porque ninguém não espera, não vem falar isso que espere. Não vem falar isso que espere. Geralmente, quando vem, você se abriga e vê, vamos dizer, como a gente chama lançante, vamos dizer que você vê lançante, que você calcula que ele teve no nível do mato, assim, né? Que você acha que seja. Na altura da copa das árvores, mais ou menos? Isso. Mais ou menos, na copa das árvores, mais ou menos, que você calcula. Que nada disso é, que você não sabe. Que de repente, tá só o refleto da luz, mas ninguém sabe a altura que aquele aparelho deve estar, né, gato? Você não vai saber. Porque você não vê, porque se você disser que viu, você vê que a luz mais dói na vista. Não faz barulho nenhum. Não faz barulho. Não vi ninguém. Eu não conto de barulho nenhum, porque sem céu eu tô mentindo. Não tô nem conto. Agora, há muitas pessoas, dá num rio e diz assim, rapaz, isso é mentira. Não, é porque ele dá num rio só que foi pra ver. Aqui no interior, né? Aqui no interior. Nós somos ali na casa do Nanã, e falamos inclusive também com a mãe dele. A dona Marinete. A dona Marinete. É, Zé, pertinho de você aqui. Ela não disse, não, nunca vi não, mas já ouvi falar. Inclusive o Nanã também disse que já ouviu falar, mas não viu ainda. A criança também. O meninozinho também disse. Muito. Isso aqui é pouca... É corriqueiro. Por exemplo aqui, quem mais vê essas pessoas aqui antes de loca à noite é o caçador, é o pescador, é o vaqueiro. Quer ver o vaqueiro? Vem dez vezes, vem umas horas da noite. Às vezes o caçador vem à meia-noite, ou até mesmo ele está em alguma pescaria e ele vê. Mas isso não é aquela coisa de dizer assim, não, bora lá que nós vamos ver. Não. É quando você menos espera, está lá. E... O período que aparece mais. O período mais que gosta de aparecer, no período do mês de maio ou junho, em épocas de noites claras, noite limpa, com o nevoeiro, nunca vi relato. Período do inverno? Não. Agora, por exemplo, de agora até abril, não. Nem pensar. Nem pensar. Pelo menos não na sua experiência, né? Nunca a gente viu aqui alguém falando que vinha nesse período. Mai, junho, julho, até agosto. É da data mais fácil que tem para você se tornar assim. Agora, se você ver pessoas dizer que isso não é verdade, isso é o que mais tem. Agora, essas pessoas que isso não é verdade, que nunca viam. Nunca viam. Mas, por exemplo, aqui, a minha, a Socorro, que é a minha esposa aqui, e o Otávio Francisco, que é meu menino. Vem aqui. E nos Matões aqui, até eu digo assim, rapaz, alguma coisa tem a ver aqui. Porque quando você vai descer a ladeira pelo lado da direita, quem vai descendo, lá, um sobrinho, eu tenho um sobrinho aqui, já viu, ele foi duas vezes, ele fica lá no espaço, paradozinho lá, e é um lugar mais fácil para se ver bem aqui. Saber o que tem lá, ninguém sabe, porque lá é um ponto que... Onde é? Nos Tarais? Bem aqui nos Matões. Na hora que você desce ali na ladeira, né? Vai descendo lá da direita. Antes de chegar lá no... Delegado Carlinhos. Pronto. Antes de chegar no... No Matões. Ah, antes de chegar no Matões? No Matões, já lá da direita. Já vê, já é um lugar onde aparece. Lá é um ponto muito fácil de você encontrar com ele. Então ali, entre a Serra Alegre e o Matões. E o Matões. Na Decida. E o caso aqui dela aqui, elas estavam vindo de lá, tinha uma festa aqui do Enduro, pessoal que corre de motor, e aí, tem um rapaz que vende galinha, né? Caipira. Aí você fala, Paulo, você diz... Viva. Viva. Como é muito gente, em torno de uns cinquenta, cem pessoas, vamos comprar. Moto. Vamos comprar. E a festa era como se fosse amanhã, domingo, e hoje à noite, mais ou menos duas e seis horas, e foram. Quando eles estavam, vindo de lá para cá, lá e vindo de lá para cá a luz. E aí, meu menino subiu a ladeira quase toda, com a luz apagada. Não foi louco. Da moto. Da moto. Subiu com a luz apagada, ela com medo, né? Se apagar a luz, apagar a luz, não vai apagar nós. Então, é uma história assim, eu digo assim, quem nunca viu, diz assim, é mentira, mas não é mentira. E quem viu está sombra? E você viu, né, Socorro? Eu vi, hein? Eu quero depois lhe entrevistar, depois que eu terminar a companhia aqui. Então, por exemplo aqui, meu amigo Clementino, que agora a gente estava junto na roça. Sim. Ele viu, e se você vê ele, você sabe quem é o Clementino. Você pode falar com ele, daqui a pouco ele vai estar lá, você pode andar com ele, que ele disse, rapaz, eu vi. E ele disse para mim, que quase morria de uma carreira muito grande. Correu. Paulo Filino, despôs do Pelé. Estava vindo de uma festa da região do Saraiva, e quando chegou, despôs lá dentro do Saraiva, lá e veio lá para cá. Aí ele entra debaixo do pé de árvore, e ele apagava. Quando ele saía lá, acendia de novo. E naquilo, até que com uma hora, ele apagou, e não acendeu mais, e foi-se embora. Então, é assim, muita gente já viu, e não é mentira. Se você não largar a moto, ele não larga. Correr, correr para quê? Porque toda aurela está em cima ali. Você pode ir na carreira que você for. Agora, o interessante é que, escondeu debaixo da árvore, ele para, né? Geralmente, o muito que ele vai ficar, é uns 40, 20, 30 minutos, segundo aceso. Logo ele apagou. Logo ele apaga. Para você não saber onde é que ele está. Eu penso assim, apaga que vai sair. Geralmente, você vê o que sai, acende de novo. Agora, nunca ele baixou, né? Nunca. Ele baixou. Ele fica sempre acima lá. Acima, como é que você diga que é acima da copa, das árvores. Mais ou menos, é o que você calcula que seja, né? Certo. Com aquela luz bem forte. Mas, de ser baixo, eu vi, é redondo, quadrado, isso aí não existe. Essa história, eu já ouço ela desde os anos 90, né, Zolino? Nós tivemos ali na entrada do Ed Viges, né? O caso do menino Antônio e do Fernando Lemos, que eram bem jovens na época, na Semana Santa, que é mais ou menos pelo mês de março, abril, nesse período. Ainda é chuvoso, hein? Ainda é chuvoso, mas acredito que já para o final mesmo de abril, que eles viram lá nessa... Porque, geralmente, as pessoas que já viam é só em período que está limpo. Noite estrelada. Mas dizer assim, não, está enlumbrado, não, porque isso aí eu não vi esse relato, não. É noite limpa, noite que esteja bem claro que realmente que realmente essas aparições acontecem, né? Um motivo é que ninguém não sabe, mas é realmente essas noites claras. Bom, nós estamos aqui conversando com a Socorro, que é a esposa do Maninho Isabel, e ela teve a oportunidade de avistar esse objeto voador não identificado estando na companhia do seu filho, Antônio Francisco, num final de tarde, começo de noite, vindo lá da localidade Matões, Alecrim, por ali, não foi, Socorro? Conte aí, como é que foi? Nós fomos comprar umas galinhas, aí a chegada da ladeira, nós vimos aquela tocha, né? Focando noize e abaixando, aí eu fiquei com medo de você. Você é o tamanho de que, essa tocha? Deixando aqui, deixando a minha mancinha, aquela tocha assim, vermelha. Aí eu já, com a história do Maninho, que eu já tinha visto, eu fiquei com medo que minha bicha assombrada e eu dizendo meu filho vai pegar noize. e ele circula nós abaixando, abaixando, e aí eu digo, e agora? Aí ele foi e disse assim, meu filho, vamos apagar a luz dessa moto. Não é que ele apagou a luz dessa moto, Deus ajudou que vinha um carro descendo na ladeira, né? Sim. Aí nós subimos a ladeira com a moto quase apagada mesmo, né? A luz apagada. A luz apagada, só que ele, aí nós não vimos mais zoada, né? Aí sim, Ele fazia algum barulho? Hã? Ele fazia algum barulho? Ele não, eu vimos só assim, só a tratocha, né? Mas ele não fazia? Não fazia nada não, aí eu digo, meu Deus, vai pegar nós e abaixando aquela tocha, abaixando, meu Deus, aí ainda bem que o menino apagou a luz, foi como, acho que ele sumiu, né? Ele ficou ainda quantos metros acima da sua cabeça na comenda? A altura desta casa ou mais? Não, acho que ele ficou da altura desse pé de faveira. é que é a outra sim, na faixa de uns quinze metros aí, né? Talvez. Ele ficou perto, viu? Ficou perto, mas não, mas em nenhum momento ele fez assim o ataque, ele não atacou? Não, ele não atacou porque meu menino apagou logo a luz, né? Aí apagou a luz, aí talvez que ele, né? Aí depois da subida da ladeira, você, ele perseguiu? Não, depois meu menino apagou a luz e aí, aí ele, né? Nós subimos mais a ladeira e nós não vimos mais essa luz, não. Ah, sei. Estou entendendo. Eu sei que a pessoa fica com medo, viu, quando vê. É uma luz alaranjada, vermelha? É vermelha. É vermelha, né? Vermelha dele, encarnada com o seguinte. E aí o Antônio Francisco botou velocidade na monta? Foi, quando eu subi a ladeira, eu com as galinhas e ele com a luz apagada e aí quando foi lá em cima, em cima da ladeira, aí ela, né? Acendeu a luz da moto e nós viemos embora. Graças a Deus nós escapamos dessa. Aí de lá não teve mais? Não, teve não. Mas aí outras pessoas, você soube que outras pessoas chegaram a ver também, né? Foi. Essas pessoas que o Mani falou aí, né? Sim. Quer dizer, você viu juntamente com o seu filho e depois tomou conhecimento de que várias outras pessoas também viram, né?